Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucas Gretman Eu sou o Lucas e hoje vim comemorar os mil inscritos Primeiramente, muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no canal Feliz Natal pra vocês, muitam bastante, Feliz Ano Novo Obrigado rapaziada de coração Já se inscreve no canal, deixa o like e bora logo com o vídeo Fica no Instagram e inscreva-se no canal do Youtube Lucas Gretman Rapaziada, vou começar mostrando o som aqui pra vocês Eu prometi que dos mil inscritos iria mostrar Aqui como vocês sabem, 4TR620 Aqui tem 3D250X, 2ST200 Filtar na suspensão a ar Legalizado no documento Mostrar aqui o que toca O brinquedinho Mostra ali amor Olha a bagunça, meu Deus Tem o processador STX2448 Um ação digital 400 Um SD3000 Voltímetro sequenciador da JFA A fonte de 200 amperes Pra carregar as baterias De bateria Tô com a bateria do cofre Tô com mais 4 baterias no STERP Aqui tá o STERP Que não tem onde colocar Atrás do banco Tá tchau pro pessoal amor Manda um feliz ano novo Feliz natal pro pessoal amor Feliz natal, feliz ano novo Que Deus me enxerga com muita Dinheiro Muita felicidade, muito Dinheiro a felicidade Muito dinheiro É isso aí né Vou mostrar um pouco do som tocando Agora pra vocês Caraca rapaziada Levei lá pro ZK Dá uma regulagem O cara manda muito O cara regulou Tá tocando pra caralho E aí É assim caralho Dinheira SC Vai lá aquecendo Vai lá aquecendo Vai aqui vendo É o pique novo Vai aquecendo Vem aqui pra voar Quer fuder mas só se foco a me guiar Aê o moleque tá voando hein DJ Brat SC O brabo dos neve Já tem poder mais a se foco a me guiar Vai lá aquecendo Não mudando a se foco a me guiar Vai lá aquecendo Não mudando a se foco a me guiar Vai lá aquecendo Minha e aquecendo Vai aquecendo Mas sem poder mais a se foco a me guiar Mas sem poder mais a sefoca a me guiar Vai lá aquecendo E aí Boa noite Vai lá aquecendo Tá com saudade Quer ver Eu só pra voce Do final de semana Sempre se chama tradicional Solta pra caralho Solta pra caralho Solta pra caralho Pois勒 Vai pegar a pássada no carro Quando soltaں pra owners Eu não vou mentir, vou falar a verdade, é meio chato que eu vou dizer É isso aí rapaziada, já deixa o like, já se inscreve no canal pra tá vendo mais vídeos Na hora que vem vai ser foda, vai vir vários vídeos pop, vários projetos da hora aí pra vocês Fechou? E é isso aí